Algumas coisas que aconteceram na pandemia, foi assim que eu percebi que as pessoas estavam todas deslocadas. E a gente aqui nessa cadeira, olha aqui, mostra aqui, aqui nessa cadeira, as pessoas demoram de 20 a 30 minutos, 40 minutos, às vezes uma hora sentada aqui, e nesse momento ela desabafa. E nós ficamos aqui, fechamos a barbearia por alguns momentos, que foi por causa de decretos que teve, mas eu percebi assim que as pessoas, elas realmente ainda com tudo essas coisas, as pessoas estavam buscando algo dentro dela, assim como uma necessidade de se sentir melhor. E eu, em particular, olha só, eu não percebi aqui diferença entre a quantidade de vezes que as pessoas vinham no salão. Eu percebi assim que as pessoas, elas estavam querendo buscar um norte. Mas eu penso assim que todo evento, todo evento, seja ele qual for, ele tem um lado bom e um lado ruim. Porém, se nós temos que olhar para o lado bom. A sua visão como empresário, o mercado pós pandemia, o que pode se esperar? Pós pandemia, eu penso assim que nunca mais nós vamos ter aquela normalidade de antes. A gente sempre vai estar com uma reflexão sobre o que aconteceu, vai restar na história, porque eu acho que em cada família alguém foi embora por causa desse vírus, mas se você olhar no ponto de vista da saúde e no ponto de vista econômico, você vai ver que se os nossos políticos, nossos representantes e nós, enquanto sociedade, olhar direito para isso, vai restar uma grande aula, uma grande lição, que vai ficar marcada, assim como marcou várias pandemias que teve durante a nossa trajetória quanto humanidade. E aí vai ser para nós refletirmos o que nós queremos deixar para os nossos netos e bisnetos, como que nós queremos deixar esse planeta, no ponto de vista do que nós podemos fazer. Porque tem uma parte que é de Deus, outra é nossa. No ponto de vista que nós podemos fazer, no ponto de vista de usar o nosso recurso econômico para ter uma boa qualidade de vida para todos. Você também é empresário no setor de belezas, com certeza as pessoas procuram também a beleza estética, que é muito importante, inclusive, e além disso também estão buscando outros bens, os bens fora desse mundo, os bens imateriais também. Sim, eu quero dizer assim que eu escolhi essa profissão, que é a profissão da minha mãe, minha mãe é cabeleireira há muitos e muitos anos, e eu aprendi com ela, e eu percebo assim que nessa cadeira aqui, eu não trabalho, eu penso assim que eu não trabalho, porque chega algumas pessoas que vêm do seu trabalho, às vezes angustiada, estressada, e chega aqui num momento dela que como de lazer, e eu me sinto como eu estivesse recebendo uma visita na minha casa, e eu as tratam bem, ouço às vezes os dilemas da vida dela, ou às vezes até eu faço brincadeiras, e eu percebo assim que a gente faz a diferença, porque é como se fosse um constório psicológico, e aí a pessoa desabafa, e a pessoa sai daqui muito melhor do que estava antes. Isso é nesse ponto de vista que a gente olha cada um que senta aqui, porque eu me sinto que eu não trabalho, eu me divirto trabalhando, e por acaso as pessoas vêm aqui, e nesse período de tempo a gente deixa ela mais bonita. E nisso também é bonito interna e externamente, qual mensagem você pode deixar para as pessoas nesse momento? Eu deixo uma mensagem assim de esperança no futuro, como eu falei agora há pouco, a gente tem que fazer uma grande reflexão do ponto de vista econômico e do ponto de vista de saúde.